Música Tão cedo e já tá na hora de ir? Já chegou a minha hora pra ir pro metrô. E daqui antes de ir pro metrô, a senhora faz o que? Vou tomar a perua pra ir pro metrô. Dona Cosma, conhecida por todos como Tia Maria, sai de casa todo dia às 7h20 da manhã para conseguir chegar às 10h onde trabalha. Copeira, há 30 anos, se aposentou aos 60, ganhando um pouco mais que um salário mínimo. Responsável por todas as despesas de casa, para conseguir pagar tudo sozinha, Tia Maria não pode ficar parada. Apenas com a aposentadoria, Tia Maria não consegue pagar todas as contas do mês e precisa trabalhar pra complementar essa renda. Essa é uma preocupação da maioria dos jovens brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada por nossa equipe, 97% deles acreditam que não conseguirão viver financeiramente tranquilos apenas que a aposentadoria paga pela INSS. O salário meu não é o suficiente pra mim precisar comprar as coisas, né? Então, preferi ficar trabalhando, né? Tinha que pagar as dívidas, não sobra nada muito, não. Disposta e bem-humorada, Tia Maria conquistou todos da empresa. Para sua chefe, o fato dela ser mais velha só traz vantagens. A Tia Maria é o centro das atenções aqui no Vírgula. A gente, é... Nossa válvula de escape, assim, vamos dizer. Ela é quem traz muita alegria e, assim, ela é muito experiente, né? Ela sabe tudo que tem que ser feito, ela sabe como o chefe gosta, ela sabe a hora de sair de cena, ela sabe ser discreto. Acho que tudo isso é a estrada, né? Que traz. Se fosse uma menina novinha, com certeza daria um monte de fora, tal. E eu acho que na posição dela, é... É muito estratégica, né? Muita gente não vê o quanto é importante... O... O... O quanto os serviços são importantes. E no mercado de trabalho, essa bagagem profissional que Tia Maria carrega é extremamente relevante e justifica o fato de muitos idosos continuarem na ativa. É o que diz o consultor de RH, Paulo Henrique Rocha. Sendo... Então... Na hora de... Já... Na hora de... E daqui... Metrôs... Osma... Por todos... Maria... Casa... Às 7 da manhã... Seguir... Três horas... Trabalha... Copeio... Anos... Sessenta... Pouco... Valário mínimo... Trabalha... Por... Depesas de... Para... Tudo... Para... Tia Maria... Pode ficar... Aposentador... Chamaria... Para... Repagar... No mês... Precisa... Para... Essa renda... Chefe... O... Para ser mais fácil... Só traz... Para... O... Quem sou... Essa... É... Essa... Vai... Na... Ela... É... Isso... É... Que... Na 9... Daria... Uma hora... Na posição... É... 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 Teus... Oh... Em... Com... É... De trabalho... Bagagem... Que... слушa... Que... O chefe... De... Criと思います... Que... Diz... Em... Sim do? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.